Tá ligando pra quem? Você vai passear? Você vai passear? Ah, acabou de ligar? Então dá bye bye Fala galera, beleza? Cordei cabelo, né? Já faz tempo já na verdade Aqui eu não tô gravando vídeo mesmo Bom, enfim, hoje é sábado Essa semana eu estou de folga sexta Não, já foi sexta Olha lá, olha ali, olha lá mamãe Alô? Olá, minha mãe é nada chamativa Ah é? Bom então galera, como eu tava falando Eu fiquei sexta, que foi ontem, sábado, que é hoje, domingo Aí depois eu trabalho segunda Aí folga terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo Aí o salário foi Mas enfim Hoje estamos fazendo uma faxina geral Como vocês estavam vendo, não tem o tapete ali Aqui ó, dá uma bagunça agora A gente tá fazendo uma limpeza geral aqui ó Lavando tudo os colchões Aí aquele é o colchão que a gente dorme Aí eu tô lavando também o negócio do sofá aqui ó Porque o Lucas tava... Tava não, vocês escutaram agora a tocha de cachorro dele, né? Ele tá gripado ainda Depois eu lavei o tapete Lavei mesmo, coloquei na banheira lá Coloquei sabão em pó, coloquei um monte de líquido lá Só não esfreguei, né? Tipo, não dá pra esfregar Mas nossa E eu não lavava ele nem da casa da minha mãe, tá ligado? Aí o bagulho tava... A água ficou preta, marrom, amarela Aí eu falei, ah não, tem que lavar mesmo que tá embaçado Mas é isso, então essa semana é feriado Eu vou aproveitar pra gravar, voltar a gravar aí Mano, vocês acreditam? Depois que o Lucas entrou na creche, velho É tipo uma semana gripe Uma semana nariz escorrendo Uma gripe da barriga E depois passa pra Chemi Depois passa pra mim Tá complicado Mas falaram que é normal, né? Não tem jeito Quando entra na creche diz que é filinha, tá ligado? Um vai pegando e vai passando pro outro É a mulher do hospital que a gente vai lá Que é o... Não, como chama? É... Pediatria dele? Ah, ela falou que no mínimo até uns 3 anos ainda sofre, tá ligado? Depois fica de boa Putz Foi desse jeito, tá um ferrado E a Chemi também, né? Acho que a maioria tava sabendo já que ela ia começar a trabalhar Aí deu aquele temoto de Kumamoto Inclusive muita gente perguntou Por que eu não fiz vídeo sobre isso ainda Pois é Gripes, gripes e gripes Então não deu pra fazer Mas então Aí ela já ia começar a trampar Aí o cara da empreiteira ligou pra ela Falou assim, ah, então desculpa Como a Toyota, né? Por isso que eu falo Autopeça às vezes não é muito bom Ah, a Toyota parou Parou o Japão inteiro O bagulho de autopeça, ligado? Aí pediu mais um pouco de paciência, né? Mas enfim É isso Espero que vocês estejam bem Meus queridos Agora são meio-dia E dois, um Nós vamos fazer alguma coisa pra comer E vamos sair um pouco, né? Porque tá complicadinho Vamos ver o que tem de almoço Temos saladinha Ó, tem que fazer compra Olha como essa geladeira tá vazia Aí eu comprei uma linguiçinha ontem Pra fritar aqui Linguiça toscana E o mais da hora É este Espetinho temperado Faz tempo que eu compro espetinho E ainda tem aqui outra coisa Que eu esqueci Ah, é carne moída Carne moída eu não vou fazer hoje não Mas esse aqui é o papá Fala papá 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 Faz papá Faz papá Ele tá indo lá fora Olha lá Ele foi lá fora Pera aí, galera O que você vai fazer? Não Tá molhado aí Vem, vem Ele pega essa pazinha Não, não sabia Ele já vai direto Vamos pra dentro Vamos Vamos pra dentro Vai fazer um dodói Olha, vai pra dentro Hein? Chama o papai Papai Agora ele já aprendeu a falar papai Fala papai Hein? Luga Filho Filho Olha aqui papai Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui papai Fala papai Fala papai É só o que eu tô filmando agora Papá Você é papá 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 Você quer papá? Papá Então fala papai 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 Não, papai Não papai Papai Chama o papai Chama o papai 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 Fala Papai Aí Chama mamãe Chama mamãe Papai Não, mamãe Fala mamãe Fala mamãe Papai 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 Então fala mamãe Ele fala Da semana passada Ele tava falando mamãe direto Fala mamãe Ei, onde você vai entrar? Olha aqui papai Fala mamãe Você quer papá? Quer papá? Então fala mamãe Hein? Fala mamãe Chama a mamãe então Chama a mamãe Tá cheio de graça, galera Bom, é isso então A gente vai terminar de fazer as coisas Almoçar Depois Vamos ver se eu gravo o vídeo Do canal principal aí Demorou? Então fala mamãe Fala mamãe Ele fala assim Mamãe Fala mamãe Tá com vergonha Tá com vergonha, galera Bom, é isso Valeu Tamo junto